Douglas Magalhães está nos acionando, Douglas Magalhães, é você que nos atualiza, Douglas Magalhães. Boa tarde, Douglas. Ô Douglas, você acredita em extraterrestre, Douglas Magalhães? Eu não. Boa tarde, você, Cláudio Luiz, Coronel Yunus, você, amigo telespectador. Olha, dois homens armados em um veículo Uno, Vivace, estavam praticando assaltos no Lambarão. Eles estavam sendo muito brutais com as suas vítimas, dando coronhada de pistola e tomando tudo que tinha. Uma dessas pessoas procurou o batalhão de choque. O pessoal do batalhão de choque esteve no Lambarão, ouviu as vítimas e pegou o número do telefone de uma delas que estava sendo rastreado. E localizaram os elementos lá no Jardim das Palmeiras, em Nossa Senhora do Socorro. Os policiais foram até o local, localizar inicialmente o carro e ficaram na espreita, até que eles apareceram. Só que eles desconfiaram e passaram a atirar contra os policiais. Houve troca de tiros, mas eles fugiram. A polícia, além do Fiat, que estava com placa clonada, aprendeu também telefones, celulares, balança de... Para pesar drogas, de precisão, balança de... Uma pistola calibre 380 com 22 munições. Portanto, os elementos conseguiram fugir, mas o pessoal da choque já tem a identidade destes dois assaltantes. Olha, e agora há pouco, o pessoal da Rádio Patrulha fechou uma biqueira. Quer dizer, fechou uma boca de fumo. A biqueira é aquela boca de fumo que compra, vende, troca. Lá se faz tudo. E nessa biqueira, que funcionava no Ponto Novo, Os policiais apreenderam várias bicicletas, pneus de bicicletas e também pneus de motocicletas novos, sem uso, além de vários objetos. Nesse momento, o pessoal da Rádio Patrulha está descarregando o material e fazendo a relação de tudo que foi apreendido. O dono da biqueira, ou boca de fumo, como queiram, foi trazido aqui pelos policiais da Rádio Patrulha. Ele é um velho conhecido da polícia e a movimentação lá na boca de fumo dele no Ponto Novo estava muito alta. Daí que as pessoas denunciaram a Rádio Patrulha, que fez o flagrante agora há pouco. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas Magalhães. Estamos bem atualizados. Vamos voltar já já com o Coronel Maurício Yunis. Eu estou sem acreditar, viu, Coronel? É, olha, Coronel.